Os copos pretos com líquido aqui, pode falar? Não, não é. É para que preço? É para que preço? É... 3 euros. Estão num cartão que está a direito àquela bebida, mais nada. É, é. É? É vodka preta, confia? Não, é uma 50. É só, é só um pouquinho de limão, eu vou experimentar. É só um pouquinho de cerveja. São vodka preta, consumo de limão. É, sim, bem. Até não temos. A escova era branca, claro. Não, 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 não.